Antes do vídeo começar, quero avisar vocês que nesse vídeo aqui teremos sorteio de ice. Como você sabe, vem Glória e apoia o canal. E hoje teremos 250 ice para ser sorteado para vocês. Para participar, você precisa estar inscrito no canal, curtir o vídeo, deixar o seu joinha e comentar aqui embaixo algo sobre o vídeo e logo em seguida o seu nick. É muito importante que você comente seu nick para que eu possa sortear e escolher o ganhador. Boa sorte a todo mundo. Quem não ganhar, não fique triste. Teremos vídeos com sorteios toda semana a partir de agora. Então vamos ao vídeo. Hey, o meu nome é Jeff Oliver e seja bem-vindo ao Vem Glória. Hoje trago para vocês uma batalha de inscritos. Inscrito vem glorioso, dá like antes do vídeo carregar. Então por favor, desça aqui embaixo e deixe já o seu joinha. Vamos tentar chegar a 900 likes dessa vez. Vamos direto agora para o modo draft. E já estamos no modo draft. Vamos ver quais serão as composições e heróis escolhidos. E vamos lá, parece que vai ter um ban ali de cara na Castro. E é isso mesmo, a Castro foi banida. E vamos ver qual herói será banido na equipe vermelha. Parece que vai ser um ban no Ringo, hein. Não é algo que eu vejo a todo dia aqui que é um ban no Ringo. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo alguém banindo um Ringo em uma batalha de inscritos ou treta de guildas. Mas não, já mudou de ideia ali. Vai ser o clássico, né. Claro, o Taka. Não? Isso aí, foi o Samuel, o herói banido. Isso aí, teremos agora um Baron, um Lance. E vamos ver quais serão os outros heróis. Parece que ele vai pegar uma coxa com uma petal ali. Está um pouco indeciso entre as escolhas. Isso aí, ele pegou ali a petal. E vamos ver qual será o herói escolhido pela equipe azul. Teremos um Adagio. Será interessante esse Adagio aí. Eu não sei como ele se sai junto com o Baron. Serão dois heróis a longa distância. E tem um Acostica. Será Acostica e o Adagio na jungle com o Baron ali na lane. Teremos um Lance, um Apetal e um Vox. Esses são os heróis inscritos que irão participar dessa batalha de inscritos. E a batalha começou. As equipes já estão saindo da base. É apenas o Baron que ficou ali. Vamos ver se ele entra o mais rápido possível em jogo, hein. Olha a petal que bonitinha com seus minions. Isso aí, o Vox já está ali na lane. E o Baron está chegando agora. Vamos dar uma olhadinha aqui na jungle. Qual é o ciclo de farm da equipe vermelha. Eles começaram farmando ali de forma segura com os primeiros. E a equipe azul começou lá atrás. São dois heróis jungle aí que são muito fortes no início. Vamos ver quem vai levar melhor. Se é a Acostica ou a Petal nessa jungle aí. Eles têm uma Adagio Lance como suportes. Vamos dar uma olhadinha lá na lane que o Beast deve estar pegando. O Baron está tentando ali farmar em cima do Vox. Mas está complicado. Agora o Vox está pressionando os farms. Jogando tudo para debaixo da torre. Isso dificulta para o Baron. Ele está perdendo farms. Isso aí. Ele está apenas com cinco farms em um minuto de jogo. E o Vox está com seis de farm. Vamos dar uma olhadinha aqui. Onde é que está? Ih, o bicho está pegando a Acostica. Está quase morrendo. A Petal está indo para cima com tudo. Toda a equipe vermelha está indo para cima da Acostica. Nesse momento a situação complicou para a era. O Baron está indo por cima agora. O Lance acabou enganchando na parede. E ficou por isso mesmo. Não teve mais nada. A equipe não conseguiram nenhuma eliminação nesse primeiro minuto. Os minions já estão ali próximos. A Petal pode até roubar os minions aí da equipe adversária nesse momento. Eles não tiveram coragem de pegar aqueles minions ali primários. E a Petal está roubando nesse momento. O Lance já está formando ali também. Vamos dar uma olhadinha agora aqui como é que está o lance entre o Vox e o Baron. Esse confronto aí promete, hein? Quem é o melhor? Vox ou Baron? Vamos ver agora aqui nessa batalha de escritos. Dois minutos de jogo. Nenhuma eliminação para nenhum dos lados. A diferença de ouro agora é apenas de 300. A equipe é a vermelha ali. A jungle da equipe vermelha já está formando novamente em só a jungle. A Acostica está voltando da base nesse momento aqui. Isso que linda da Acostica, hein? Skin de edição limitada. Na verdade agora é especial porque está saindo mais uma versão dessa skin aí. Que será azul dessa vez. Cara, eu acho que vai ficar muito bonita. A skin da Acostica azul em jogo, hein? Vamos dar uma olhadinha na lane. Chega de conversa, Jeff. Para de falar de skin. Olha o jogo. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Vox sofreu um dano ali da Acostica. A Acostica pulou em cima dele, mas já deu uma recuada. A Petal também sofreu muito dano nessa brincadeira aí. Ela está com metade da vida. Ela tem que tomar cuidado para não sofrer mais dano. A Acostica pode finalizá-la se ela ficou com pouca vida. E ela sabe disso. Já deu uma recuada. E está voltando para a sua jungle. Vai voltar a farmar. Ela tem a visão ali por conta das minas. Cara, olha que orgulho desses inscritos. Olha o posicionamento de mina. Que lindo. Eles estão posicionando as minas certinho. Tem mina em todo canto. Só falta a mina ali. Tagode falta. Não falta mais. Já tem o jungle. O suporte, perdão, da equipe vermelha. A equipe azul. Está posicionando ótimas minas. E a equipe vermelha também. Eles têm ali algumas minas. Algumas estão no caminho como essa daqui. E essa não é correta. É fácil de explodir. É só do adversário passar por ali. Já vai explodir ela. Mas ele colocou essa daqui que está correta. E falta apenas colocar um ali no mato da lane. A Koshika está indo para cima do Vox. Causou um dano ali. Mas já deu uma recuada. Porque a Petal também chegou ali. O Baron está ali junto com o Haddad. Chegou. Está 3 contra 3 agora. Está todo mundo ali. O Baron sofreu muito dano. Teve que dar uma recuada. A Koshika ficou sozinha. Sofrendo todo o dano da equipe vermelha. E a equipe azul. Levou a pior agora. E estão dando uma recuada. A equipe vermelha está sofrendo dano também. A Petal ficou com pouquíssima vida e pouca mana ali. Os dois jungles estão iguais. Com pouca vida e pouca mana. Então as equipes decidiram anular. E esse confronto dá uma adiada. E recuaram. Vamos dar uma olhada na lane. Vamos ver o que está acontecendo lá. A equipe azul está toda em peso ali. Parece que eles vão tentar pressionar a torre. Ou talvez até iniciar uma TF. O Baron está sozinho. O que é isso, Baron? Você está fazendo o que aí sozinho, filho? A sua sorte você tem um pula, moleque. Conseguiu escapar ali. E estão dando uma recuada. A equipe azul vai ficar por isso mesmo. Não conseguiram causar mais dano na torre. Na verdade só foi um arranhozinho. Mas 4 minutos. Quase 5 minutos de jogo. Nenhuma eliminação até o momento. Vamos, meu filho. Quero ver ação. Quero ver sangue. A Petal está sofrendo dano ali. O Baron está indo para cima. A Coxa está próxima. Vamos ver se ela consegue fazer alguma coisa. Mas não. Ficou por isso mesmo. A Petal está com pouca vida. O Vox já está descendo ali. Para dar um auxílio. Pessoal, nesse exato momento. Para quem está acompanhando o vídeo aí. Quem vocês acham que vai levar melhor nesse jogo. Já temos 5 minutos de jogo. Vocês já tem uma noção aí da habilidade dos jogadores. E como está sendo encaixada essa composição. Como está sendo usada. Então qual a opinião de vocês. Comente aí nesse momento. Antes de terminar o vídeo. Comente. Quem você acha que vai ganhar. Quero ver aí o que a maioria vai comentar. E ver se realmente vocês tinham razão. Bom, na minha opinião aqui. Vou dar uma opinião resumida. Eu acho que vai ser um jogo rápido. Ele não vai passar de 15 minutos. Apesar de ele estar ali. Com 5 minutos de jogo. E nenhuma eliminação. Já já vai ter muita eliminação aí. Essa coxa e essa Petal aí. Vão iniciar TFs a qualquer momento. E vai ser TFs críticas. São composições que tem um engage bom para o início do jogo. Vamos ver agora que vai começar outra TF. Vamos ver se finalmente vai sair uma eliminação aí. Pelo amor de Deus. 7 minutos de jogo. Nenhuma eliminação. Pessoal não tem arma na mão não é. Estão brigando com espada de plástico. Que é isso. Vai para cima moleque. A Petal ficou sozinha. Os caras estão partindo para cima da Petal que caiu. Para de bater que está feio. O Adagio acabou utilizando sua ultimate. O Baron conseguiu eliminar a Petal que estava fora de jogo. Não foi uma eliminação justa. Nem honrosa. A Petal não ficou fora de jogo por muito tempo. Foi apenas um tempo suficiente aí. Para ser a batida mesmo. Mas já voltou em jogo. Não vai prejudicar o jogo tanto assim. Apesar de ter dado um kill para ir para o adversário. Ela já está indo para cima do Adagio. O Lace está com pouquinha vida. Ele tem que tomar cuidado. O Baron conseguiu uma eliminação em cima do Lace. A Petal está sofrendo muito dano. O que é isso? O Petal cuidar do quê? Opa! O Baron escapou bonito ali. E a mina vai eliminar. Dupla eliminação. A mina era do Baron. Ele conseguiu uma dupla eliminação. Está indo para cima do Vox. E tripla eliminação. Ele conseguiu um ótimo abate. Não foi esse porque o Lace já tinha nascido. Mas foi uma tripla eliminação. E uma torre que acabou caindo. Cara, que foi isso? Esse Baron jogou demais. Jogou um absurdo. Eu queria ter essa habilidade aí com o Baron. Eu não tenho essa habilidade. Eu não sei jogar com esse herói. O cara deu um show ali. Literalmente foi um show. Jogou muito bem. Conseguiu uma linda tripla eliminação. A Koshika e o Adagio tem que recuar ali. Eles estão com pouca vida. E o Baron tem que se ligar. Porque todo mundo está próximo dele aí. Ele já está ligado. Ele está recuando ali. Opa! Mas é um recuar que está indo para cima. Esse moleque é meio usado, hein? O cara não tem medo. Calma, Adagio. Calma. O Baron escapou bonito ali. Já estão dando uma recuada. Está mais do que na hora de recuar. Estão todos com a vida baixa aí da equipe azul. Se a equipe vermelha pressionasse e fosse para cima aí. O bicho ia pegar. Oito minutos de jogo. 5 a 0 para a equipe azul. Sobre a equipe vermelha. Finalmente saiu eliminações, hein? Eu pensei que não ia ter eliminação nesse jogo. Vamos ver aí se a equipe vermelha consegue se recuperar nesse jogo. E consegue aí uma virada. Porque a equipe azul está na vantagem. O lance está indo para cima do Baron. Ali o Baron está sozinho. Está com pouca vida. Ele tem que tomar cuidado. Já deu uma recuada. E é isso. A Petop pegou já os farms ali. Está tentando proteger sua torre. Porque tem muito. Utilizou o ultimate ali para cima dos minions. Para tentar evitar que a torre caísse. O Valky já chegou ali. Então a torre agora está em segurança. E parece que a equipe azul quer mais. Eles já partiram para cima da goldmine. Que está sendo levada rapidamente. A equipe vermelha não faz nem ideia que a goldmine está sendo capturada. E está aí. Pagamento imenso coletado pela equipe azul. Agora eles têm uma boa vantagem de ouro nesse momento. Parece que vai começar mais um ATF. O Vox utilizou sua ultimate ali. O lance e a Petal estão próximos. Vamos ver o que eles vão fazer. A Cushka deu um ataque ali no lance. Mas ficou por isso mesmo. O lance conseguiu aplicar sua primeira habilidade. Um stun em cima de dois ali. O Baron utilizou sua ultimate. Mas foi muito atrás. O Haddad conseguiu utilizar também um ultimate. Conseguiram abater o Vox. Estão indo para cima da Petal. Que está com pouquíssima vida. Ninguém quer saber do lance que ele já está voltando para a base. Mas essa Petal aí infelizmente vai acabar morrendo. E é 7 a 0 para a equipe azul. Sobre a equipe vermelha em 10 minutos de jogo. Ele já capturado uma gold. Estão limpando toda a jungle da equipe adversária. E já estão indo para uma mina. O lance está chegando ali para tentar evitar que a mina seja capturada. Mas não tem o que fazer isso aí. A equipe azul conseguiu capturar a mina. Vamos dar uma olhada aqui onde está o Vox. O Vox já chegou ali em jogo. Eu ainda mantenho a minha opinião. Acho que esse jogo vai ser um jogo rápido. Não vai passar de 15 minutos. Vai ser de 15 a 14 minutos mais ou menos. O Baron está causando muito dano ali no suporte. Mas ele tem que dar uma recuada. Porque o Vox chegou ali. Mas mesmo assim ele está causando muito dano. Meu Deus. Olha o dano desse Baron. Ele conseguiu eliminar o Vox com suporte na cola. Conseguiu uma dupla eliminação. Eliminou a Petal. E agora cara. Tem apenas o lance. A equipe azul tem toda a visão deles. Mas eles tem que se dividir em. E é isso aí. Ele se dividiu. O Baron utilizou o seu pulo ali para alcançar o lance. Está utilizando suas habilidades. Está tentando causar dano. Cara esse lance não tem o que fazer. Vai ser eliminado. Porém ele conseguiu segurar a tempo. Até que o Vox revivesse. O Vox já está em jogo. Então não foi um Ace. Menos mal para a equipe vermelha aí. Mas a questão de kill aí está monstruosa. Está 10 a 0 em 11 minutos de jogo. É uma grande vantagem de kill. A torre está quase sendo levada ali. Tem muito menos em cima da torre. A torre está sofrendo dano. Ela está com pouquíssimo ali. Quase caiu. Quase caiu. Que isso. A Koska utilizou o soltimento em cima da Petal. Que utilizou o reflexo errado. Foi eliminada pela Koska. E agora o Vox está sofrendo muito dano também. Vai ser abatido. Dupla eliminação para a Koska. Tem apenas o lance. Agora é 12 a 0. Cara que surra. Está sendo uma surra essa partida. A equipe azul está jogando muito. Eu não esperava que a equipe vermelha tivesse tantas desvantagens assim. Contra essa equipe azul. Eu tentei balancear as equipes. Coloquei jogadores de nível 9 e níveis abaixo do 5 aí. Em ambos os times. Tentei dividir bem. Mas parece que não deu muito certo. O Baron quase conseguiu eliminar. Olha o dano que o Baron aplicou ali. No jogo de adversário. Ele deu um pulo. Foi para cima. Conseguiu eliminar ali a Petal. E quase elimina o Vox. O Vox recuou. Que é isso. Ele está indo para cima de todo mundo. Nossa. Meu Deus. Olha o dano do Baron. Mas não deu para ele. Porém o Haddad estava ali. E conseguiu com o seu ultimate eliminar o Vox. E a Koska está ali próxima. A torre está quase atacando. A Koska conseguiu levar a torre. Mas ela tem que se afastar dela mesma. Porque pode explodir e destruí-la. Mas não. Foi um Ace. A Koska conseguiu abater o lance. E está aí. Vamos partir para a próxima torre. Doze minutos de jogo. Já estão ali. Na terceira torre. Será que dá para levar? Não. A torre já está com a barreira. Mas não. A Koska não desiste. Ela está indo para cima da torre. Mas está na hora de recuar. Ou eles vão dar uma eliminação aí. Porque isso está indo para cima do Vox. Eles não sabem a hora de recuar. Conseguiu eliminar o Vox. Ah não. Não conseguiu. Oh meu Deus. Não conseguiu eliminar o Vox. No último golpe. A Petal utilizou ali sua ultimate. E a Koska teve que recuar. Acabou sendo abatida. 15 a 2. A equipe azul continua na vantagem. Porém o Haddad está com pouquíssima vida. A Petal está causando muito dano nele. O Baron já chegou ali. Causou muito dano. Na Petal. Que deu uma recuada. A Petal está com medo. Cara. Na moral. Essa equipe azul está jogando muito. Principalmente aí. Esse Baron. Esse Baron está jogando um absurdo. Está jogando um absurdo. Eu queria ter essa habilidade com o Baron. Vamos ficar de olho no cara. Que o cara está jogando muito. Vamos ficar de olho. Que ele vai partir para cima de dois sozinho. E será que ele vai partir para cima dos três? Aí não cara. É muito usadia. E deu ruim Baron. Falei muito. Vai acabar morrendo. Utilizou seu ultimate ali. Mas foi muito atrás. Não vai dar para ele. Mesmo assim. Ele causou muito dano em todos os adversários. Se ele tivesse acertado seu ultimate ali. Jogando um pouco para frente. Ele conseguiria eliminar. A Koska conseguiu eliminar. A Petal agora. Tu utilizou seu ultimate no Vox. O Vox vai ser abatido também. O que ficou por conta do Adagio. E agora tem apenas o Lens. E a Koska pode eliminar. E conseguir aí esse Ace. Para a equipe azul. Que vai ser de muito bom aí. Para eles nesse momento. Será que eles vão conseguir alcançar? Conseguiu alcançar. É Ace para a equipe azul. A Koska está avançada ali. Ela cai direto para as torres. Mas o Vox. O perdão. O Adagio. Preferiu pegar os Minions ali. Que já estão tunados. Estão tunados. Estão partindo para cima de todas as torres. Mas toda a equipe vermelha chegou ali. E a equipe azul. Teve que dar uma recuada. O Baron está muito longe aí. Nesse momento. E o jogo travou. Meu Deus. Aí voltou. Voltou. Graças a Deus. Voltou. Na última batalha de Skridão. Travada monstruosa. Aí demorou quase um minuto para voltar. Mas dessa vez. Foi um pouquinho mais rápido aí. Vamos dar uma olhadinha. Onde está o Baron nesse momento. Ele está ali. Ele vai pegar alguns farms. Ou ele vai pegar a Gold Mine. Não adianta. Vai aparecer a Kraken agora. Nesse momento. O jogo vai ser decidido. A Koska está dando recuada. Porque toda a equipe vermelha está indo para cima dela. Melhor ela recuar. Utilizou a ultimate em cima do Vox. E o Baron utilizou a ultimate ali também. Conseguiu acertar em cheio. Mas não causou muito dano. Mesmo assim. Ele está indo para cima. Utilizando sua primeira habilidade. A Koska está indo em cima do Vox. Agora ela desistiu o foro para cima da Petal. A eliminação ficou por conta do Baron. Que conseguiu uma dupla eliminação. Nesse momento. O Breakpoint está subacumulado ali. Conseguiu uma tripla eliminação. Impressionante. Foi esse 21x3 para a equipe azul. Que conseguiu uma vitória mais do que merecida. Levaram ali a última torre. E apenas o Cristal Vem. E vai ser levado também. Sem dúvida. Olha o dano que esses caras têm, cara. A equipe azul jogou muito bem. Mereceu essa vitória. Dominou o jogo. Quase a todo momento. Foi um jogo que não teve muita eliminação nos primeiros sete minutos ali. Mas depois disso aí ninguém segurou a equipe azul. E Jeff acertou em cheio, cara. Eu sou um vidente. Na moral, eu sou um vidente. Eu falei que o jogo ia acabar em 15 minutos. E ele terminou nos exatos 15 minutos e 50 segundos. Acertei. Dessa vez essas foram as builds utilizadas nesse jogo. Espero que vocês tenham gostado desse jogo. Se você gostou desse vídeo, por favor, não se esqueça de clicar aqui embaixo no joinha e assinar o canal. Ative as notificações aqui embaixo para não perder nenhuma novidade e comente aqui o que você achou dessa partida. Então é isso. Nos vemos em Halcyon Fold. Tchau!